Você que está aí procurando o seu novo carro, corre aqui para a Stock Car na Avenida Silva Lobo 416, tem grandes oportunidades para você. Vários carros estão abaixo da tabela FIP, mas todos que a gente vai mostrar hoje estão sabe com o quê? IPVA 2023 pago. Vamos começar, Flávio? Isso aí, vamos começar com esse Kwid 2019, excelente carro, de 46, tabela FIP, vamos fazer ele 43,900. Vocês não vão acreditar no valor dessa Tucson aqui e é ano 2010, né? Isso aí, é um Atuxo 2010 em excelente procedência, de 36 mil, vamos fazer esse carro, 32,900. Aonde você vai encontrar uma Atuxo por 32,900? Só que na Stock Car tem Fiat 500? Temos esse Fiat 500, 2010, carro excelente, único dono, por apenas 35,900. E para fechar, tem Uno para você que busca custo-benefício. Isso aí, temos um Uno Way 2013 13 1.4 completo, por apenas 32,900. Não tem dúvida que o seu novo carro está aqui na Stock Car, os contatos estão aí na tela. Não perca tempo e venha ver de perto essas oportunidades. Isso aí, aqui na Stock Car, só anda a pé quem quer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.